Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez com vocês aí, trazendo novidades pelos melhores preços. Promoção da semana aí, linha de produtos Xinerai Speed. Você que está em busca de um tanque novo, original para sua moto Xinerai Speed, entre em contato já com o Guarani Auto Peças através do WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-598, é o WhatsApp Guarani Auto Peças. Mudamos nossa loja recentemente, estamos catalogando vários produtos aqui, diferenciando produtos novos, semi-novos, usados ou novos com detalhes. É o caso desse tanque aqui, viu gente? Tanque novo, mas com detalhezinho. Um cliente foi pegar aqui na prateleira e deixou esbarrar na prateleira, acabou retirando, tirando um pouco aqui da tinta, certo? E arranhando o tanque aqui de lado. Fora isso, o tanque é novo, como vocês podem ver. Novo, original, olha lá, novinho, não tem ferrugem nem nada. Produto muito buscado na internet, um tanque desse na internet. E quando se acha, as pessoas, os comerciantes, cobram na faixa de 750 a 950 reais. Mas o Guarani Auto Peças é muito sincero com seus clientes. E devido a esse arranhadinho que tirou a tinta aqui nesse canto e aqui, a gente está dando um super desconto. Aqui no Guarani Auto Peças, esse tanque novo, ele saía por 650 reais. Devido a esses dois detalhes aí, a gente está fazendo o tanque a 450 reais. Produto novo, original, Shinera Speed, que você encontra pelo melhor preço aqui no Guarani Auto Peças. Lembrando, muitos produtos que o Guarani Auto Peças tem em estoque, nem na fábrica na China você encontra, nem em vários outros locais aí, como distribuidoras, lojas. O Guarani Auto Peças especificou na linha Shinera e outras e fez o possível aí para ter e manter um grande estoque para atender seus clientes. O WhatsApp sempre tocando ao fundo. Então, confira aí, ó, tanque novo, tá? Em perfeitas condições aí, ó, com brilho. Você está dando uma lavadinha, um polimento nesse tanque e fica mais novo ainda. De detalhe, como eu disse, é só esse aí, gente. Esse arranhadinho aqui e aqui que descascou a tinta. Fora isso, ó, tanque perfeito por apenas 450 reais no Guarani Auto Peças. Ficou interessado, entre em contato via WhatsApp. Prefixo 31, fone 986485098.